Resende! 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 Sou torcedor resendense, carrego a estrela em meu coração Sou do Vale Paraíba, sou centenário de amor e paixão Gigante dessa natureza, sou pioneiro da nossa região Tu és a minha alegria, de mim de garra, de mim de emoção Que seja como for, estarei a seu dispor É mais mentir e tu és o meu amor Sou torcedor resendense, carrego a estrela em meu coração Sou do Vale Paraíba, sou centenário de amor e paixão Gigante dessa natureza, sou alvinheiro mais temido e com razão Resende! Suas cores me fascinam, sou recendido e sou de coração E seja como for, estarei a seu dispor Resendido és o meu amor E seja onde for, é pura emoção Eu me orgulho de ser um campeão Sou torcedor resendense, carrego a estrela em meu coração Sou do Vale Paraíba, sou centenário de amor e paixão Gigante dessa natureza, sou pioneiro da nossa região Tu és a minha alegria, de mim de garra, de mim de emoção Que seja como for, estarei a seu dispor É mais mentir e tu és o meu amor Sou torcedor resendense, carrego a estrela em meu coração Sou do Vale Paraíba, sou centenário de amor e paixão Gigante dessa natureza, sou alvinheiro mais temido e com razão Resende! Suas cores me fascinam, sou recendido e sou de coração E seja como for, estarei a seu dispor Resende! Tu és o meu amor E seja onde for, é pura emoção Eu me orgulho de ser um campeão